Olha isso, caraca o mamute botou para correr o crocodilo Salve galera, salve sobreviventes, beleza Lord Brian de volta aqui com Far Cry Primal galera Para o quarto episódio aqui da nossa história, a história do jogo Jogo incrível, um dos melhores jogos que já fizeram Tem lugar no meu coração e é a terceira vez que eu estou trazendo ele aqui para o canal galera Para quem está chegando agora, já vou pedindo aquele like Comece a assistir essa série desde o primeiro episódio que você vai se prender Você vem comigo de forma imersiva e vamos desbravar essa história E deixa o like para a gente seguir com ela até o fim galera Eu gostaria de zerar esse jogo novamente Mas eu preciso das visualizações aí de vocês Estamos aqui na Terra de Horus Onde os membros da minha tribo, da minha raça Os Windias estão espalhados por aí galera Eles foram atacados aí pelos Udãs e tiveram que fugir E estão todos espalhados galera Só estou eu e a Saila aqui, a Saila é essa daqui que eu encontrei E essa é a gruta onde ela tem o acampamento dela Somos dois e agora a gente quer reunir os Windias de novo galera E para isso eu vou ter que me desbravar aqui Vou ter que me aventurar nesse mundo aberto E a única missão que eu estou vendo aqui galera É aqui ó Tensai o Xamã Ele é um índia e além de ser um índia Ele é um índia importante, ele é um Xamã Então leve Tensai o Xamã para a sua vila A gente vai ter que ir lá buscar ele Ele ensinará a você como domar feras Que é muito importante nesse jogo E chamar uma coruja A dificuldade é fácil dessa missão E concede XP médio Vamos lá galera Lembrando que essas terras são extremamente perigosas Estão infestadas de Udãs E criaturas selvagens E eu estou jogando no modo difícil Então galera Até os Dollys quase me mataram Então é para vocês verem que a coisa não está legal não Vamos lá Vamos em direção ao Xamã lá O Udã O Xamã O Índia E vamos prestando atenção aí galera No mundo aberto Que é um mundo aberto extremamente vivo As criaturas se atacam Se caçam A gente vê umas lutas alucinantes aí Entre os animais que tem aqui no jogo Galera Tem águia aí na área A águia também ataca Não só ataca como mata Que isso cara Olha ali Caramba Tem duas Mas vamos pegar aqui a flor vermelha galera Essa flor aqui é importantíssima O negócio está meio travoso O negócio está meio travoso Madeira Ardose Mais madeira Ficar de olho nessas águias galera São perigosas E elas estão fazendo muito barulho aqui Está estranho Olha ali mamutes galera Mamutes jovens Mais uma flor vermelha aqui Mais uma flor vermelha aqui Opa Olha ali galera Crocodilo E a gente tem que ir para o lado de lá Crocodilo está bem ali Mamute está vindo Vamos ver se acontece alguma coisa galera Eu sei que os animais se enfrentam bastante aqui nesse jogo Olha o mamute está vindo na direção do crocodilo Mas também do lado do crocodilo passou um javali Opa Opa Está indo Que isso mamute Olha isso Caraca o mamute Botou para correr o crocodilo Galera Que cena linda Eu não sei porque eu pressenti que ia acontecer alguma coisa Ele estava vindo Olha ali ele Vamos atravessar Rápido Vamos aqui o olho da águia Vamos subir aqui galera Isso aqui é um cipó Dá para subir Vamos lá Força Para cima Para cima Para cima Continuar subindo Espera aí galera Tem uma missãozinha que pintou aqui no caminho Vamos lá Está mais perto Vamos ver o que é ali Opa Confusão Confusão Vamos lá Rápido Que isso Eita Matei um Ai caramba Matei Boa Concluímos aqui Poxa Mais um índia morto galera Não é possível Comi aqui Mais águia aí Opa Ai que susto galera Eu achei que era Urso Alguma coisa Assim Então vamos lá Vamos subir aqui Vamos marcar lá A localização do maluco Galera Sobe Opa Mais aqui Mais um cipó Que jogo magnífico galera Já se passaram muitos anos Desde que ele foi lançado Eu não lembro exatamente O ano que ele foi lançado Mas Já faz tempo hein galera E ele continua sendo um excelente jogo Até em termos de gráfico Opa Já valia Já valia Já valia A taca Galera Já valia A taca E já valia É perigoso Vou caçar Esse aqui Ó Ó Ai Meu Deus Droga Cadê ele? Acabaram Opa Morreu aqui galera Não aguentou Vamos Vamos furar o javali Vamos confeccionar Galera Não estou podendo Confeccionar É Vamos ver se acabaram as flechas Tá aí Confecciona aí Confeccionei Tá aí galera Tá aí Confeccionado Vamos pegar ali o outro javali Que eu matei Cadê o outro javali Que eu matei Tinha que ter um javali morto aqui galera Tá aqui ó Não Não tá não Vamos seguir em frente Dane-se Era só um javali Mais um ponto pra subir aqui Vamos lá Vamos indo Desbravando Horus aí Ué Já tô ouvindo grito de Udã Vamos lá galera Vamos subindo Rápido Vamos ver se dá pra salvar Algum wind Os gritos estão vindo daqui O wind é conflito Nossa galera Olha lá embaixo Como é que eu Matei um Concluímos O que foi isso aqui O que que essa águia louca Tá fazendo Conseguimos aqui ó Tá vivo Um Odeão novo Conseguimos um Odeão novo Galera A gente salvou ele Vamos em habilidade Tecla K Dá pra gastar com habilidade Agora Vai ser essa que eu vou aprender Show Beleza Tem mais alguma que eu possa Não Então nós somos três Tem uma caverna aqui Galera Por que esse maluco Tá aí Tacando quem Cara Não entendi Vamos entrar nessa caverna Galera Mas caverna É sempre perigoso É isso aqui galera Ossos Ossos É sinal de que predador Mora nessa caverna Vamos quebrar aqui Quebrou Opa Tem uma bolsa aqui Pele de cabra Pele de alce É não era um predador não Acho que era uma caverna de De algum manóide Talvez o índia Mas Não sei galera Muito estranho Opa Pra falar em alce Tá ali ó Um alce gigante ali E a gente tem que ir pra lá Ó Vamos lá Então a gente tem três Três o índias morando agora Na nossa aldeia Opa Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Corre 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 Foi galera Deu Não Não Foi Procurar o cara Aqui Mano Até agora Eu não morri Incrível Não sei como A gente tem que ir pra lá, hein Passar aqui por essa ponte de pedra Nascente Opa, opa, barulho de urso Isso aí é urso, isso aí é urso Isso é urso, galera Não curto não, olha Não, aí não Agrou já Eu tô ferrado Agora acho que eu vou morrer, galera Vamos, vamos, vamos Daí, noite, galera A noite é um período perigoso e sombrio A visibilidade é baixa E há mais predadores caçando Explore durante a noite Para encontrar animais únicos Plantas e itens colecionáveis Até em fogo nas armas É óbvio que eu Isso aí eu vou fazer mesmo, galera Primeiro eu vou confeccionar tudo De noite é só com fogo, galera Nossa primeira noite, hein Vamos lá, galera Eu tenho que passar por aqui Que que é isso, cara Assustador Continua com o barulho de urso Para cá, hein Ah não, tá aqui Meu Deus Morri Essa foi minha primeira morte, galera Caraca, o urso é sinistro Morri pela primeira vez Devorado por um urso pardo E é isso, galera Minha primeira morte aqui no jogo Morto por um urso pardo Esse episódio fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscreva no canal Ative o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu Tchau, tchau Tchau E aí